É fumaça para todo lado no ar. Na terra, muitos lotes com capim seco, podendo a qualquer momento serem incendiados. Nesse flagrante de uma câmera de monitoramento, um homem coloca fogo no mato. Quando identificada, a pessoa pode responder criminalmente e ser multada pela AMA. Essa multa pode chegar a cerca de R$ 1.500 e também, além da autuação, pode gerar ali um relatório e ser encaminhado para a DEMA, que vai proceder o processo investigatório, que pode culminar também com o crime ambiental. Aqui a gente tem um outro exemplo propício para a multa. Veja só a altura do capim seco. Segundo a AMA, os proprietários devem manter os imóveis limpos. Em caso de incêndio, mesmo que não sejam eles que colocaram fogo, também poderão ser autuados. Isso vale até para quem faz aquela montanha de folhas e coloca fogo, gerando prejuízos maiores. A identificação é a maior dificuldade, o que pode ser amenizado com a fiscalização também da população. Identificando qualquer foco de queimada, a princípio, o primeiro comunicado deve ser feito ao corpo de bombeiros para que haja de maneira mais rápida possível, a fim de evitar a propagação do incêndio. E na AMA, através do telefone 161, ele também pode acionar, porque a fiscalização vai até o local com esse objetivo, de flagrar e autuar quem estiver cometendo esse ato.